Fala galera, todo mundo na paz do Senhor aí? Galera, hoje eu trouxe os usos aqui para ficar aqui comigo aqui, para ficar fazendo um vídeo aí para vocês, especialmente para vocês do canal Planeta Pet Galera, hoje eu vou estar falando para vocês aí a história de como eu adquiri o Thor, que era mini Hulk, que ele foi uma benção que eu recebi, eu estava conseguindo aquele cachorro, foi muito bom, o cachorro está lindo, maravilhoso, grande para danar, o cachorrão top Galera, é o seguinte, eu e o Luiz, do canal Bicho Animal, nós somos muito amigos, ele é uma pessoa muito especial para mim, gente boa para caramba, muito humilde E eu conheci o Luiz através do Youtube dele, que ele começou a gravar vídeos, postando do Liu Kobe, do cachorrinho dele que ele comprou, que ia mandar para o Brasil e tudo E como eu estava com os meus pitbull, eu sempre procurava assistir vídeos de pitbull, procurava ver e tal, que eu sempre tive interesse desse pitbull grande, do XXL Então, eu vendo aquilo, achei interessante, brasileiro e procurei saber de onde que ele era e tudo, e que a gente acabou virando amigo e tudo E graças a Deus deu tudo certo para ele levar o Liu Ko para o Brasil E aí, em mediante, eu comecei a seguir o Maurício Bellini, que era parceiro do Luiz, na época Então, eu fiquei seguindo o Maurício Bellini e eu, mais o Luiz, sempre conversando, batendo papo, né, conversando com o cachorro, como é que estava, como é que eram as coisas e tudo E beleza, e o tempo foi passando, quando foi um dia, eu liguei para o Luiz, a gente conversando, falei Pô Luiz, o dia que você for criar aquele filhote do Liu Kobe, eu vou querer primeiro o filhote, né, a primeira escolha Aí o Luiz falou, cara, você acredita que o Maurício Bellini cruzou ele com a Catarina, Catarina, acho que é a cachorra Aí eu falei, não, que legal e tal, ele falou, ó, liga para o Maurício Bellini, né, e vê com ele, talvez ele vende para você Eu falei, beleza, aí ele me passou o WhatsApp do Maurício Bellini, eu fui e liguei, né, o cara foi muito bem, muito gentil, gente boa, conversamos e tudo Falei, olha, sou amigo do Luiz aqui e tal, e o Luiz falou que você, né, vai ter filhote agora do Liu Kobe e tudo Ele, é, não, aconteceu e tal, o Liu Kobe muito novo, mas foi bom, bababá E acho que faltava, tipo, duas semanas para ela ganhar, né, para ganhar os cachorrinhos Eu falei, ó, faz o seguinte, quando ela ganhar, eu quero ser o primeiro da escolha, né, escolha do macho Aí ele falou, não, beleza, tá feito e tudo, ótimo Aí liguei para o Luiz e falei, Luiz, filé todo, né E o Luiz falou, não, tá ótimo e tal, Maurício e tal Eu até conversei com o Luiz, falei, Luiz, porque eu tinha pedido um passarinho para o Luiz Luiz, se você quiser, a gente pode até bater no dinheiro que você me devia No dinheiro que você me deve E fica para você o dinheiro, né, e tal Porque eu achei que a parceria dos dois, né, ele poderia ter um cachorro também Mas não era nada disso, a parceria dele já era diferente Eu não sabia, o Luiz falou, não, mas é, eu posso trazer com ele e tudo Mas os filhotes é dele, né, ele está cuidando do cachorro Eu falei, não, o Luiz está de boa, não tem problema não Eu quero o cachorro do mesmo jeito Beleza O Maurício Berlino falou, eu fui e perguntei mais para o Maurício O Maurício Berlino, você quer que eu te dou depósito e tudo Ele falou, não, não precisa não, tá, o pé de boa Tá feito, cachorro receio e tal Beleza, o tempo passou, o cachorro nasceu E eu tirei fotos dele, né, do mini Hulk Mandei para o meu pai as fotos dos filhotes Meu pai adorou o filhote que era o mini Hulk, né Falou, pô, meu filho, eu gostei desse e tal Na realidade, eu tinha gostado do branco, né Eu achei uma cor diferente Mas, beleza, meu pai gostou Eu achei bom, né E aí Eu fui e mandei para ele, filha, mostra Eu quero esse daqui e tal, filé todo, né Quero o mini Hulk Aí, aí, o que que aconteceu? Ficou tudo certo, beleza Ele falou, ó, se eu posso entregar o cachorro com 90 dias O cachorro vai estar vacinado, vem um figado e tudo E aí, a gente vai fazendo o transporte para você, Maurício Falei, beleza, Maurício, muito obrigado e tudo Mas me avisa aí, quando você precisar do dinheiro, já mando para você Falei, não, não tem problema não, esquenta a cabeça não Aí, liguei para o Luiz Falei, Luiz, cara, que lindo, cachorro muito bonito e tal Aí, ele falou, pô, mostra, o cachorro vai ficar muito grande Vai ficar parecendo o avô do Hulk e tal Falei, não, que legal Beleza, mas como a vida é cheia de surpresas, gente O que que aconteceu? Meu pai teve um problema de família, né Que, igual vocês vêm no vídeo aí Quando mostra, é a minha irmã, né Que ele tem uma irmã pequena Uma de 16, uma de 13 e outra de 12 Então, ele teve um problema de família e tudo E me ligou, ah, meu filho, que não sei o quê Que não sei o quê Falei, meu Deus, e agora? Eu vou mandar um cachorro desse para o meu pai, né Peguei, liguei para o Luiz Falei, Luiz, meu pai está com problema lá, de família lá Não sei como é que eu vou fazer Tal, mas como eu sou homem, Luiz Eu vou assumir o compromisso Eu trago o cachorro para cá A gente fala com o Maurício Belém para ele mandar para cá Eu vou pagar todo o transporte para cá e tudo E o cachorro vem para mim aqui Aí Luiz ligou para o Maurício Belém Falou, Maurício, o seu xará quer trazer o cachorro para cá Porque ele não vai poder deixar com o pai dele mais e tudo Mas vai trazer para cá, para os Estados Unidos Aí eu acho que na conversa ele falou para o Luiz Que não tinha interesse de trazer o cachorro para cá Para os Estados Unidos Não sei como é que foi a história Mas eu sei que Eu como estava muito na correria Não liguei para o Maurício Belém E deixei, né Falei, vamos deixar, vamos esperar Ele vai me ligar Eu vou falar com ele Realmente eu preciso mandar o cachorro para cá Porque eu não vou deixar o cachorro aí Porque eu preciso Não tem com quem deixar ele aí Mas eu vou trazer ele para cá Eu já tinha feito o negócio Eu já tinha comprado o cachorro Aí logo em seguida Meu pai me ligou Não, meu filho está tudo certo aqui Não tem problema Eu vou cuidar do cachorro e tudo Eu falei, meu pai Então, beleza Ótimo Aí Quando foi um dia do nada Eu olhando Olha os dois ali brincando Eu olhando Os vídeos do Maurício Bellini O Maurício Bellini postando o vídeo Né Vocês vão estar vendo aí Mais ou menos as fotos Que eu vou estar colocando aí Mostrando o vídeo Entregando o mini Hulk Né Para uma família Eu falei Poxa, sacanagem Né, velho Perdi o cachorrinho E tudo Aí eu fiquei chateado Peguei para o Luiz Luiz ficou muito chateado Luiz ficou puto Né Falou, pô, cara O cara não podia fazer isso E tal Mas fazer o que? O cara, né É como diz ele É o Marilda Mas beleza Passou Falei, não, não tem cabeça não Aí a partir daí Galera O que que aconteceu? Eu falei Quer saber? Agora eu vou investir nesse cachorro Eu vou começar a ter uns cachorros grandes Falei com o Luiz Luiz Agora eu pinto a oportunidade Eu vou comprar uns bitelo Aí o Luiz falou Não, você levar daqui Do Estados Unidos Para o Brasil Do Elliot Do Hulk Tem vários criadores Criadores aqui Que são bons São coisas pesadas Falei, então é desse meio que eu quero Aí o que aconteceu? Beleza Beleza Eu adquiri, né Eu sempre gostei do ADBP, né Do American Pitbull Terrier Né Mas eu falei Agora eu vou começar a criar os grandão E depois também veio aquela história, né Dele, mas o Luiz que brigou E tudo Aquilo, tudo E eu fiquei chateado com o Luiz também Por causa Chateado assim Eu e o Luiz Fomos chateados Com a situação Porque, pô, o cara O cachorro era dele Tudo Né E ele E ele Sempre Né Pensando que a parceria dos dois Ia ser bom Moral E aconteceu o que aconteceu Os dois, né Graças a Deus Deu certo O Luiz pegou o cachorro de volta E beleza E no meio daquela confusão toda Eu sempre vendo os vídeos e tudo Aí Ele foi Postou um vídeo Né Que Tinha pegado O Mini Rook de volta Porque o amigo dele Teve problema de família, né Como sempre A vida dá muitas voltas Deu problema de família E ele Pum Pegou E botou no Youtube E logo eu Eu vi Falei Caralho Liguei pra Luiz Falei Luiz Ó o Maurício pegou o Mini Rook de volta Será que ele vai Será que vai ficar com ele Falei Maurício Não sei Não tô conversando com ele Mas eu Pelo que eu vi do vídeo Parece que ele vai ficar com ele Porque ele falou Ah talvez eu vou ficar com ele Pra mostrar Da linhagem Do Youtube E blá 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 E eu fiquei só na butuca Só prestando atenção Aí aconteceu Um dia Ele foi Postou Um vídeo Do Mini Rook Cortado a orelha Né Feito o penteado Como ele falou Eu falei Caralho Tá cheio Ficou muito bonito Falei Quer saber Não perco nada De ligar pra ele Perguntar Eu tinha o celular dele Aí liguei pra ele Falei Seu Maurício Era beleza Que é o Maurício Que está Beleza Ele não Tô ótimo Rapaz Você pegou o Mini Rook De volta E tal Você tem interesse Vender ele Ele falou Se Ah Tava pensando Em ficar com ele Tudo Mas Eu vendo ele Como é que ele falou Venda Falei Beleza Quanto você quer nele Falei Eu te vendendo Por oito mil Com a orelha cortada Eu falei Filé De gastar um pouquinho Também Se fosse cortar a orelha E tudo E o cachorro já estava Todo vacinado Não ia gastar mais dinheiro Porque os oito mil Eu comprei ele Eu fiz negócio Quando ele era Nenenzinho Nenenzinho Eu paguei oito mil Ia ser oito mil Já lá Duta Se oito mil Tá ótimo Só que Tinha o transporte Aí A Maurício Não dá pra mandar De avião Que vai ficar Muito caro Muito pesado Cachorro E tudo Aí eu falei Não Então vamos fazer o seguinte Você dá rumo Alguém pra levar ele pra mim Ele falou Arrume E tal Aí Ele foi Arrumou o frete Tudo Ou seja Ficou Dois mil dólares Dois mil reais O frete Até Goiânia E eu falei Beleza Manda o pau Pra levar Aí já me passou a conta dele Já depositei o dinheiro Pra ele Depositei do 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 transporte E tudo Só que É por isso Que muitas das vezes Muita gente não viu O vídeo dele Entregando o Mini Hulk Lá em Goiânia Lá pro meu pai E tal Porque Eu não achei justo Porque o Mini Hulk Era pra ser meu Deus do começo E aí eu falei Com meu pai Falei Pai faz favor Não deixa ele fazer o vídeo Entregando o cachorro Porque Não é justo O cachorro Era pra ter sido entregue Quando ele era pequeno E Aí meu pai Não Meu filho Beleza Tá de boa Tranquilo E eu achei bom Eu falei Beleza Ou seja Ele foi Levou o cachorro Pra mim Goiânia Não fez o vídeo Porque meu pai Não deixou E E graças a Deus Hoje nós estamos aí Com Com Thor Que era Mini Hulk E a gente Meu pai quis colocar Thor Beleza Ele vai cuidar do cachorro E tudo E Então galera O que eu quero dizer Com vocês Com essa história É que o mundo Dá muitas voltas Às vezes as pessoas O ser humano Eles acham Que pode Te dobrar Pode passar Por cima de você Pode Te humilhar Pode te Deixar todo arrasado Tirar de você O que você mais gosta Às vezes Mas O mundo Ele dá a volta Ele te Põe você No caminho certo O que é seu Vai ser seu Não adianta você Tentar pensar Ah não Ah aquilo era meu Eu perdi Né Não O que vai ser seu Ele vai ser seu Entendeu galera É E por causa Dessa história Toda Né Hoje eu tenho Um grande amigo Que é o Luiz Cara muito gente boa Né Vai ter o canil Dele lá no Brasil Cara muito trabalhador Aqui gente Cara que Às vezes Fica com as pernas Doendo Que tem problema No joelho E quando é frio Aqui é muito frio Mas o cara Tem a família dele Luta Faz as coisas dele Tudo E Então Foi bom Adquirir um amigo 100% Né E hoje Vocês vão ver Nos próximos vídeos Meu aí As cadelas Que eu adquiri aqui Uma linhagem Muito boa Né Vou estar adquirindo Também um macho Mas é uma coisa De louco Que eu vou conseguir Aqui Tenho certeza Vou arrumar um macho Muito bom Para estar levando Para o Brasil E eu vou estar Galera Abrindo um canil Em Goiânia Espero que se Deus Quiser E eu tenho fé Em Deus Nele Que ele vai Estar me dando O caminho certo Para mim Estar fazendo as coisas Para mim Fazer um canil Muito bom Especial Em Goiânia Para a galera De Goiânia Para a galera Do Brasil inteiro Né Vou estar levando Muita coisa boa Luiz também Está levando Muita coisa boa Para o Brasil Vamos fazer uma parceria Eu vou cruzar Com os cachorros dele Eu vou cruzar Com os meus Né E Então é isso ai galera Graças a Deus A gente está com o Thor Né E o que é meu O que é meu É meu Graças a Deus Né Deus que me deu Né E Então Isso é para as pessoas Que as vezes pensassem Ah não Eu não consegui isso Porque não deu certo Não preocupa não Que é seu É seu Está guardado Entendeu galera Galera Então é isso ai Um vídeo um pouco longo Para contar a história Do mini Hulk Né Que Como eu adquiri ele E que me fez apaixonar Pelos Pitbull XXL É que Agora Pode garantir galera Pode seguir meu canal Aí Vocês vão Ver só coisa boa Vou estar levando coisa boa Para o Brasil É um negócio Que eu quero abrir Que vai ser muito bom Para mim Para minha família Que eu adoro animal Minha mulher Minhas meninas Tudo gosta de animal Então São os amores De nossa vida Então é isso ai galera Todo mundo na paz Não esquece Quem gostou do vídeo Dá aquele like Maroto ai E depois Eu vou estar Fazendo um vídeo ai galera Um pouco Um pouco da Que eu falei para vocês Que o mundo dá muita volta Então eu vou mostrar para vocês Também Que até na minha vida pessoal O mundo deu muita volta Entende galera Eu vim para a América Eu vim para a América em 99 Voltei para a América em 2006 Não Desculpa Vim para a América em 99 Voltei para o Brasil em 2006 E com 3 meses que eu estava no Brasil Galera Perdi tudo E tive que voltar para a América de novo Então eu vou estar falando essa história para vocês também Beleza galera Tamo junto Deus proteja todo mundo Dê uma boa noite maravilhosa né Para vocês Que Deus proteja todo mundo do canal Planeta Pet E vamos espalhar esse vídeo ai galera Que Para todo mundo ver Que mesmo O homem querendo tirar de você Deus te retorna o que você merece Ok galera Tamo junto Abraço Fui Dê um abraço Dê um abraço para a galera ai Dê tchau Fala tchau Jesus Fui Fui Fui